Oi gente, professor Zé Pica aqui e hoje eu quero ensinar como é que a gente inclui aí uma apresentação de trabalho de palestra no Lattes, tá? Então vai logar aqui no Lattes, vai cair na tela do Lattes e, bom, estando aqui vai vir em Produções, aí Apresentação de Trabalho e Palestra, tá? E vai abrir essa telinha aqui, ó. Eu vou dividir minha telinha, minha tela em duas janelas aqui para facilitar a vida, tá? A gente normalmente vai ter aí do evento ou da palestra o certificado de apresentação, se for uma palestra é só um certificado e se for uma apresentação, aí já é diferente, aí tem um trabalho escrito, né? Então nesse caso específico eu tô apresentando uma, eu tô fazendo um exemplo de um trabalho, né? Então eu vou mostrar como que a gente coloca. Tá, a gente vai fazer a inclusão de um novo item aqui embaixo e ele vai perguntar aqui, ó, é comunicação, é congresso, é conferência, o que que é? No caso desse trabalho específico aqui, é no 31º Congresso de Iniciação Científica, diz aqui, ó, porque existem vários eventos na MPU, né? Se eu pegar um outro, por exemplo, deixa eu pegar aqui o da Lucy Ellen, só para mostrar para vocês. ó, no 17º Seminário de Ensino, aí tá aqui, ó, é outro evento, então tem que ficar ligado qual é o evento que foi apresentado, tá? Nesse caso é o 31º Congresso, aí vem aqui, Congresso, ó, título, é o título do trabalho que tá aqui, ó, fotografia e suplemento, copia o título do trabalho e coloca ele aqui, ano, 2022, meio de publicação, meio de divulgação, coloca sempre como meio digital, a homepage é a página do evento, é um dos cinco trabalhos mais relevantes da sua produção? No meu caso não, porque eu tenho publicações de alto impacto, tá? Em periódicos, mas para quem tá começando o primeiro evento, primeiras apresentações, até tu fazer cinco publicações, tudo é relevante, né? Depois tu vai conseguindo gerenciar isso aqui, tá? Ó, nome do evento é o nome desse encontro, desculpa, desse congresso, no evento, tá? Então ficaria um negócio assim, ó, é, vamos lá, 31º Congresso de Iniciação Científica da 21ª Mostra da Produção Universitária. Instituição Promotora, quem promoveu foi a FURG e aconteceu na FURG, então é a mesma, tá? Aí é a Universidade Federal do Rio Grande FURG, Universidade Federal do Rio Grande FURG. Cidade, é a cidade em que sai o certificado, né? Cidade em que foi o evento realizado, nesse caso é Rio Grande RS. Ordem de autoria, se for uma palestra, a autoria é só tua, né? Então é só o autor do certificado. Mas como é o trabalho, é um trabalho científico, ele vai ter um PDF, tá? E aí a ordem de autoria é exatamente a ordem que aparece no trabalho. Então nesse caso é Karen Soares da Rosa, Eduardo Borbosa Moraes e a Fernanda Pereira Júnior, tá? Então essa ordem que aparece no PDF é a ordem que a gente pega, tá? E digita os nomes. Como eu tenho eles aqui digitadinhos, eu vou só copiar e colar, tá? Então, a primeira autora é a Karen Soares da Rosa, tá? Aqui, deixa ele fazer a citação pra Karen, ó. Fez a citação. Ah, um detalhe, aqui ele pegou mais espaço do que deveria, ó. Aí tem que arrumar. Karen Soares da Rosa. Agora vai dar certo, ó. Karen, aí Eduardo, pega o nome inteiro aqui, ó. E manda ele fazer a citação, ó. Aqui, mesma coisa, ó. Pegou espaços a mais, ó. Aqui. E, ó, então, Karen, Eduardo e agora, aqui, o meu nome, eu já, como eu já sou o autor, eu já tô, no meu currículo ele vai entregar a minha citação direto, tá? Palavras-chaves. Aí tem que vir lá no resuminho e pegar as palavras-chaves que existem no resumo e colocando uma por uma, ó. Então, palavra-chaves. Fotografia. Logística de distribuição. Só ir resgatar lá do... do trabalho de vocês, precisamente pedido. E vai confirmando, né? Algumas não precisa confirmar porque eu já tinha usado, mas vai confirmando. E coloca todas as outras, tá? Área. Nesse caso, a área, a área sempre é a área de formação, né? A menos que o teu trabalho seja uma coisa nada a ver, assim. Como é o caso... Não nada a ver, mas que seja diferente da tua área. No caso, por exemplo, lá da Lucy Ellen poderia ser... É um podcast. Então, aí a área não seria nem a área dela e seria comunicação. A área, tá? Começa. E aí, gente, vem aqui, ó, e salva. Eu não vou salvar porque eu não apresentei esse trabalho, né? Mas aí te salva e vai dar tudo certo, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar aí e a gente conversa, tá? Um abraço, valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.